Vida pela lama, um casal ficou desabrigado. Essa daqui é uma das casas afetadas. 14 casas vizinhas foram destruídas. Ainda são muitos os desaparecidos, o sofrimento para as famílias que procuram notícias. E como há informações desencontradas e as buscas foram interrompidas durante grande parte do dia, as famílias acabaram vindo aqui, para o centro de operações. Os parentes de vítimas ameaçavam invadir o prédio do comando, onde ficam integrantes das polícias, da defesa civil e de outros órgãos. Duas representantes puderam entrar. Pediram que as informações sejam repassadas diretamente para as famílias e que haja um contato permanente. A angústia aumenta na medida em que o tempo passa. O pai de Gisele é motorista e na hora do rompimento ele estava dentro da mina. O caminhão foi encontrado, o pai dela não. O celular dele tem rede, a gente liga, infelizmente ele não responde, ele não atende. Mas eu consigo ver pelo celular do meu marido que tem rede, o nível de bateria eu consigo consultar também. Infelizmente a localização está desligada para eu poder conseguir rastrear ele. Mas é um mistério, porque o celular do meu pai não está soterrado.